Olá, boa noite. O Redação TVE desta quinta-feira está começando. E em meio às discussões sobre a volta às aulas nos municípios gaúchos, a direção do Colégio Militar de Porto Alegre anunciou a retomada das atividades presenciais de forma escalonada a partir do dia 28 de setembro. A experiência vai servir de teste para avaliar os protocolos do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da capital gaúcha. Em reunião com a Prefeitura de Porto Alegre, a direção do Colégio Militar decidiu adiar em uma semana a volta dos alunos no prédio da escola que fica em frente ao Parque da Redenção. A partir do dia 28 de fevereiro, o retorno começa pelos alunos do terceiro ano do ensino médio, na segunda-feira. Pelo cronograma da semana, também os estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro e segundo anos do ensino médio terão o retorno presencial escalonado nos dias da semana, mas ainda sem aulas, somente para um acolhimento. Os alunos vão aprender quais os portões que eles vão utilizar, como eles vão manter um distanciamento na entrada. Nós temos uns pontos de sanitização com aqueles pés de lúvio, onde a pessoa tem que pisar. Nós temos umas barracas, tipo essas barracas do exército, onde tem água instalada, água corrente, tem sabão líquido, sabonete líquido, tem álcool gel à disposição, tem toalhas de papel. Ou seja, ele vai entrar distanciado, vai ser testado no termômetro, aqueles termômetros novos que se colocam na testa ou no braço, medindo a temperatura, vai passar nessa sanitização de uma forma geral e dali ele vai para um local amplo, aberto, ou o pátio, se não estiver chovendo, ou a quadra coberta e então ele vai para a sala de aula. Nós vamos botar, por exemplo, uma sala em duas salas. Na semana seguinte, a escola vai fazer um recesso que já estava previsto. Depois, a partir de 12 de outubro, os alunos dos mesmos grupos passam a ter aulas duas ou três vezes na semana. Estudantes do grupo de risco ou que tenham familiares nesta condição poderão continuar com aulas em ambiente virtual. O exército vai disponibilizar testes para o coronavírus e equipes das secretarias da saúde e da educação devem acompanhar o retorno numa experiência piloto para a cidade. Somos negacionistas, nós sabemos que há um problema, mas nós temos condições de vencer esse problema. Essa é a nossa ideia. E a pandemia está desacelerando no Brasil. É o que indica a quarta etapa da pesquisa EpiCovid, conduzida pela Universidade Federal de Pelotas. No fim de agosto, o estudo testou mais de 33 mil pessoas de 133 cidades. Os resultados foram divulgados esta semana e quem comenta para a gente agora é o reitor da UFPEL e coordenador da pesquisa, Pedro Alau. Professor, o contágio pelo coronavírus está mesmo perdendo força no país? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Realmente, toda a população gaúcha, toda a população brasileira está há muito tempo querendo boas notícias. E, infelizmente, a maioria das vezes nós não tínhamos boas notícias para dar. Dessa vez, a gente pode falar, sim, em alguma coisa que melhorou. Então, houve uma nítida desaceleração da infecção pelo coronavírus no Brasil todo. Os resultados do final de agosto são bem menores do que os resultados do final de junho. Então, nesse intervalo de dois meses, houve uma diminuição de novos casos, o que acabou refletindo, inclusive, nas recentes diminuições que tivemos da média móvel de mortes. Então, sim, temos boas notícias. E como é que está a situação do Rio Grande do Sul em relação ao restante do país? Há também muita diferença entre as regiões? Como é que é? O Rio Grande do Sul começou a pandemia de uma forma mais tardia que o resto do Brasil e também de uma forma mais controlada. Nós, gaúchos, temos que reconhecer, temos que saber que aqui, no pior momento da pandemia, de acordo com a nossa pesquisa, nós tínhamos aí um infectado a cada 80, 70 e poucas pessoas. Enquanto em Manaus, teve um momento que tinha um infectado de cada quatro pessoas. Então, o Rio Grande do Sul foi menos atingido e segue sendo menos atingido do que outras regiões do Brasil. Aqui no estado, a pandemia tem um comportamento parecido com o que ela tem em outros lugares. Esse comportamento de clusters, que a gente chama na pesquisa. Então, lá no começo, as pessoas que nos assistem vão lembrar, nós tivemos aquela concentração de casos em Bagé, Porto Alegre, região metropolitana. Depois teve um momento que a pandemia migrou muito para Passo Fundo e Lajado. Depois tivemos um momento aqui em Pelotas, Rio Grande. Essas cidades daqui, bem do sul, tiveram um quadro pior. Nesse momento, parece que a situação está melhorando em todo o estado. Na nossa última fase da pesquisa, Canoas foi a cidade que teve o resultado mais preocupante. Então, estamos atentos aí para a situação da região metropolitana, que parece ser um dos lugares com o quadro um pouquinho pior do que o resto do estado atualmente. Agora, nessa última pesquisa na Nacional, também tem alguns resultados que chamam a atenção. Por exemplo, o perfil das pessoas que estão sendo infectadas pelo coronavírus está mudando? Está mudando, especialmente em relação à idade. Esse resultado foi muito interessante. Embora, claro, que não fosse desejável. Nas primeiras fases da pesquisa, que aconteceram lá em maio e junho, repito, a infecção estava mais concentrada nos grupos economicamente mais ativos, ali na faixa etária do adulto jovem, dos 20 até os 49 anos. Já nessa última fase, nós tivemos maior percentual de infecção nas crianças e nos idosos. Por quê? Ora, o vírus infectou muita gente na idade adulta, que eram os que estavam saindo de casa lá no começo da pandemia. Agora, se relaxou tanto nas crianças e também nos idosos. E o vírus, então, está infectando mais esses grupos etários extremos. A gente tem muita preocupação com esse resultado dos idosos, porque a gente sabe que o quadro tende a ser mais grave nos idosos. E nas crianças, embora a gente não tenha uma preocupação com o quadro, que em geral ele não é tão grave assim, mas as crianças transmitem também para as pessoas que moram com elas. Então, é momento de reconhecer que a pandemia desacelerou, é momento de reconhecer que a situação está melhor do que estava um tempo atrás, mas não é momento de fingir que a pandemia passou. Ela não passou, a gente segue tendo que usar máscara, a gente segue tendo que lavar as mãos, a gente segue tendo que higienizar, cumprir todas as medidas de higiene que são preconizadas. Está certo, é importante não descuidar nesse momento. Pedro Alal, professor, reitor da Universidade Federal de Pelotas, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Redação TVE, sempre muito esclarecedora. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E se eu puder dar o último recado de 20 segundos. Diga. Queria manifestar minha solidariedade à comunidade da URGS, a melhor universidade federal desse país, que hoje foi surpreendida com a nomeação de um candidato que perdeu a eleição e, infelizmente, foi nomeado para fazer a administração da universidade, mesmo com a derrota nas urnas. Trouxemos essa notícia no Redação TVE de ontem, vamos seguir acompanhando também a situação. Obrigada, Alal. E agora vamos aos números oficiais do coronavírus no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde contabiliza quase 168 mil casos de coronavírus e 4.268 mortes. De ontem para hoje foram notificados 52 óbitos e mais de 3.500 novos casos. Quase 10 mil pessoas que testaram positivo para o coronavírus seguem em acompanhamento, enquanto mais de 153.600 estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 75,9%. Mas mudando um pouquinho de assunto, você já parou para pensar como o nosso olhar crítico em relação aos produtos da mídia precisa ser treinado? Pois é, há oito anos tem um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que trabalha exatamente essa habilidade com alunos de escolas públicas. Na pandemia, o projeto teve que se reinventar e ele se transformou, olha só, numa competição, competição bem divertida. Essa é uma das videoaulas gravadas por alunos de pós-graduação em comunicação da URGS para o primeiro desafio de crítica da mídia, uma espécie de gincana que reuniu quatro equipes de estudantes do Ensino Médio de Porto Alegre e Osório. A cada semana, um assunto diferente era abordado e os competidores recebiam tarefas para cumprir valendo pontos. As tarefas tinham aspectos específicos, assim, busque tal coisa, encontre tal questão, mas também um espaço para que eles pudessem refletir sobre isso. Então, a tarefa, por exemplo, podia ser, encontre nesse site, nessa matéria, veja se existe representatividade, por exemplo, e escreva o que vocês pensam sobre isso. Os grupos tinham madrinhas que eram funcionárias das escolas e também mentores, alunos da pós-graduação que auxiliavam nas tarefas. é que o projeto também é uma forma dos pesquisadores e futuros professores ganharem experiência em sala de aula. Para o professor responsável pelo projeto, o acesso às diferentes mídias, potencializado nos últimos tempos, expõe a necessidade de exercitarmos a interpretação dos produtos de comunicação. A ideia, assim, é evidenciar que sempre se tratam de decisões, sempre são recortes do mundo, nunca uma notícia, uma reportagem, uma campanha publicitária não consegue dar conta do todo. Então, no sentido de como que está sendo esse recorte? Então, isso, ao nosso ver, permite que essas pessoas tenham uma capacidade, ampliem a sua capacidade de criticar, de melhor compreender o mundo, de tomar decisões por si. E aqui está a equipe vencedora, as sofistas dos colégios Tiradentes e Baltazar de Oliveira Garcia, de Porto Alegre. Elas chegaram a estar por último, mas se recuperaram. Eu definitivamente não esperava. Eu acho que me impressionou muito. Para elas, foi um respiro, uma forma de ter contato com outras pessoas nesse período de isolamento. E, claro, de adquirir conhecimento. Eu sempre me interessei muito pela parte da mídia, né? Porque ela influencia muito, né? As nossas concepções, elas são dadas desde que a gente é criança por assistir uma propaganda ou ver uma manchete. Então, eu acho que, querendo ou não, a gente tem contato e a gente absorve o que está sendo dito. A gente descobriu que, tipo, todos deveriam ter direito à mídia, à informação. E também foi muito legal que, com esse desafio, a gente comece a perceber mais e ser mais crítica com o que a gente vê agora nas mídias. A gente já começa a pensar, tá, mas usou esse ângulo por quê? Então, a gente começa a analisar isso mais agora, depois do desafio. Eu achei muito legal. Chegou a hora de saber como fica o tempo amanhã aqui no Rio Grande do Sul. A previsão é de sol com temperaturas amenas. Veja os detalhes no mapa. O sol volta a predominar no Rio Grande do Sul. Depois de uma série de dias úmidos, a sexta-feira vai ter tempo mais seco. Apenas em áreas do Nordeste, na divisa com Santa Catarina, é que podem ocorrer instabilidades leves e passageiras. A temperatura não muda muito, com mínimas em torno dos 10 graus e máximas batendo nos 25 em algumas regiões. Porto Alegre vai ter sol entre nuvens. As temperaturas ficam entre 14 e 25 graus. Em Erestim, no Norte, a mínima será de 12 e a máxima chega aos 22. Já no centro, em Santa Maria, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. E depois do intervalo, tem uma retrospectiva dos 48 anos do Festival de Cinema de Gramado. E ainda, como está sendo a Semana Farroupilha lá em Garibaldi, a gente já volta. O Redação TVA está de volta com uma notícia triste. Faleceu, nesta quarta-feira, o jornalista e apresentador Fernando Vieira. Ele foi o idealizador daquele que é considerado o maior encontro da música brasileira há 50 anos, a Festa Nacional da Música. Em homenagem a ele, hoje à noite, a TVA exibe uma reprise de um Frente a Frente, uma edição do programa Frente a Frente, do qual ele participou. Fernando Vieira se encontrava em Bento Gonçalves, nos preparativos para a próxima edição da Festa Nacional da Música, quando sofreu um infarto e não resistiu. Ele tinha 72 anos e um currículo de mais de 40 anos na música. Em outubro de 2019, ele esteve aqui na TVA, contando a sua trajetória no programa Frente a Frente. Em sua memória, a emissora vai transmitir esta edição nesta noite, às 10h30, depois das aulas do pré-ENEM. E começa amanhã o Festival de Cinema de Gramado, que chega à sua edição de número 48. Normalmente realizado em agosto, este ano o evento foi adiado para setembro. Era uma aposta da organização para tentar realizar o festival no formato tradicional. Mas a pandemia continuou e exigiu adaptações. Mais um desafio aí no planejamento deste evento que reúne Brasil e Latinoamérica para celebrar o cinema. E por que eu falei mais um desafio? É que foi desafiando que o festival começou ainda nos anos 70. Verão de 1973, época em que o melhor era ficar calado e curtir as piscinas da cidade turística da Serra Gaúcha. Mas não para um grupo de produtores de cinema, entusiasmados por pequenas mostras de obras cinematográficas que vinham ocorrendo desde meados dos anos 60 em Porto Alegre. Mesmo com a censura marcando forte as artes no país, foi montado um festival em Gramado que reuniu diretores, atores, cinéfilos e patrocinadores sob a chancela do Instituto Nacional de Cinema e o apoio do prefeito. Driblando os anos difíceis e atraindo a atenção do país, o festival se firmou e durante os anos 80 ampliou a programação. Explorando também o clima da cidade, o festival passou a ser realizado em agosto. Diversos eventos paralelos, além de certa dose de glamour e escândalos, só fizeram crescer o festival. Até que em 1990, o governo Collor fechou a Embrafilme e a produção nacional entrou em crise. Em meio a ela, mais um desafio foi pensado por Gramado para o ano de 1992. Agregar a América Latina nas disputas pelos guiquitos, o boneco dourado e risonho. Outros prêmios passaram a ser distribuídos, como o Oscarito, que homenageia grandes atores, e o Eduardo Abelim, para cineastas e a indústria do cinema. O prêmio Cidade de Gramado é dado para quem fez parte da história do festival. E em 2006, o evento passou a ser patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Em 2012, atores com síndrome de Down foram premiados pela primeira vez. E esse ano, ele vai ser inteiramente virtual. Você pode acompanhar a transmissão pelos canais oficiais, pelo Canal Brasil, e saber mais pela TVE, onde vão ser transmitidos debates, premiações e atualizações dessa edição tão especial. É, pela primeira vez serão transmitidos de forma online e também pela TV, todos os filmes concorrentes das mostras competitivas, além da mostra Gaúcha de curtas. Foram inscritos 667 filmes para essa edição, dando aí muito trabalho para os curadores do evento. O trio é formado pelo jornalista Pedro Bial, pela atriz e cantora Soledad Vigiamil, e também pelo jornalista Marco Santuário, com quem a gente conversa agora ao vivo. Santuário, reta final aí, preparativos finais para esse evento. Como é que vai ser dada a largada do festival, programação de abertura nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a toda a assistência aí da TVE. Olha, muita expectativa, né? Para um evento histórico, né? Como vocês bem têm mostrado durante esses dias, um evento que vai ficar marcado, né? É a 48ª edição, continua sendo o festival mais antigo do Brasil, de forma ininterrupta, e esse ano, então, acreditando no cinema brasileiro, no cinema latino, e já, a partir de hoje, com o EducaVídeo, né? Das apresentações, das produções locais dos alunos de gramado, e amanhã, então, sim, dando aquela abertura oficial, que a gente está muito acostumado, assim, no Palácio dos Festivais. Só que agora o Palácio dos Festivais vai entrar na casa das pessoas, através do seu televisor, do seu computador, do seu telefone móvel, e é a tecnologia, né, Dalva, auxiliando a gente a viver esse momento tão complexo, né, de pandemia mundial, mas, ao mesmo tempo, que não podemos parar. E o audiovisual e a indústria criativa do cinema também não. Então, vai ser uma edição histórica, sem dúvida. Com certeza. Esse formato multiplataforma foi, surgiu, claro, em função da pandemia, mas também era uma alternativa que vocês vinham estudando e que muita gente já considera que vem para ficar. Qual é a sua avaliação? Ah, sem dúvida nenhuma, Maia. Sobretudo através dos debates que foram promovidos, né, no mundo inteiro, mas também em gramado, a gente já tem percebido, há alguns anos, que essa é uma grande tendência, né, quer dizer, a gente passa do cinema, não só no cinema, mas também pelo streaming, por todas essas possibilidades tecnológicas que hoje a gente tem. Então, ao invés de anular-se uma à outra, há uma complementariedade. E gramado vem acompanhando isso, né, aliás, gramado acompanha a história do cinema, a história do cinema brasileiro, do cinema internacional, e os debates promovidos ali também, através do gramado do filme Markets, sempre têm estado à frente também para pensar o presente, não esquecer o passado, mas observar bem o que pode ser feito no futuro. E a gente tem visto, então, dentro dessa lógica, que a oportunidade que nós temos hoje tecnológica, ela agora é uma oportunidade que se dá para resolver uma situação muito pontual, que essa é a questão da pandemia, mas ela já aponta caminhos que em algum momento iriam surgir. Eles foram simplesmente apressados pela história que nos trouxe essa situação, né. E como é que vai funcionar a parceria com a TVE? A gente vai fazer a exibição de alguns debates, inclusive do gramado Film Markets. Isso é fundamental, quer dizer, sem essa parceria, a gente não consegue chegar até as pessoas, e com essa parceria vai ser a democratização do conteúdo audiovisual, né, de todos os longas, os curtas, os debates, como tu bem disseste, também as mostras universitárias, e sobretudo lá, o momento mais esperado do festival, que é também a festa de premiação, né, no último dia, que vai ser transmitido também pela TVE, assim como os debates, né, do gramado Cine Vídeo, e a mostra universitária de cinema, que compõe também dentro dos debates do Hub Universidades, que estão aí paralelos ao que vai acontecer de exibição dentro dos filmes de competição. Então, quer dizer, vai ter programação durante o dia todo, né, para ser vista, revista e acompanhada. Na TV, né, nos canais, na TVE, no Canal Brasil, no Canal Brasil Play, e também nas redes sociais do festival, que vão estar transmitindo os eventos que acontecem já desde as 10 da manhã, com os debates dos filmes, passando depois pelo Gramado Filme Marketing, e à noite, então, à tarde e à noite, começando com as programações dos filmes em exibição. É o Festival de Gramado chegando até as pessoas em todo o Brasil, e, por que não dizer, em todo o mundo também, né, Adalto? Legal, Santuário. Muito obrigada, então, pela entrevista. A gente vai, ao longo da programação da TVE, também trazendo todos os detalhes nessa parceria aí com o Festival de Cinema de Gramado. E sucesso na realização desse evento, dessa vez num formato diferente. Boa noite. Maravilha. Obrigado, querida. Boa noite a você. Um abraço a toda a audiência. Tchau. Tchau. E a programação do festival começa daqui a pouquinho, porque, a partir das 8 horas da noite, vai ter a exibição de oito curtas do EducaVídeo. EducaVídeo, que é uma escola de cinema da Rede Municipal de Gramado. Os curtas são feitos pelos alunos da rede, foram feitos entre 2012 e 2019, os que vão ser exibidos a partir das 8 da noite. É um projeto que existe há mais de 10 anos, que conta histórias produzidas por adolescentes, já participaram de vários festivais Brasil afora, e também fazem a abertura do Festival de Cinema de Gramado. Quem quiser acompanhar o trabalho da Gurizada, os links estão aí na tela, pode acessar pelo Facebook, pela página do Festival de Cinema, YouTube, todos os detalhes aí. Tchau.